Boas, maldinha do Aço, bem-vindos a mais um unboxing. Ora, o que é que chegou hoje? Mais um manómetro para o Punto GT e, em princípio, é o manómetro que faltava. Eu já vos tinha apresentado pressão de turbo e temperatura de óleo e este é de temperatura de água. Eu apenas quero colocar três porque também não faz falta muito mais. Pouco o carro vai andar e pouco vai ser usado. Não é preciso também andar ali em uma central de NASA de fiscalização. Mas, aqui embaixo, o Punto GT, creio que não tem espaço para mais do que três manómetros. E eu não quero estar a pôr no pilar porque ficam muito visíveis, atrapalha aqui o ângulo de visão. Não gosto muito. Vou tentar colocar na consola cá embaixo e creio que três é o ideal. Então, mas, vou abrir aqui a caixinha para vocês verem o manómetro. Ora, aqui está ele. Deixem-me tirar aqui esta cobertura. Manómetro de temperatura da água. Vou voltar a colocar a película porque ainda não vai ser instalado. E o que é que ele traz mais para além disso? Traz o tal esquema de ligação. Trouxeram todos os outros manómetros. Aqui está como é que se liga e traz aqui o sensor que, por sua vez, vai dar a informação aqui ao manómetro. Tem aqui as ligações todas. Vai ligar depois aqui ao sensor que vai nos informar a temperatura que o bicho anda ao nível, ao nível da água, ao nível do líquido de refrigeração do radiador e motor. Agora, está malta? É isto. Foi um vídeo rápido. Mais um manómetro. O terceiro. Penso que será o último. Está a chegar coisinhas para o .gt. Já vos aposentei várias coisas. Há coisas que, se calhar, não vão ser usadas. Outras que, se calhar, eu pensava que não iam ser usadas e vão ser usadas. Mas, quando tiver tudo, vou à oficina que irá instalar as peças, põe-se as cartas na mesa e eles dizem, olha, isto colocamos, isto não colocamos, isto colocamos, isto não colocamos. Está malta? Fiquem atentos. Na descrição vai estar o link do produto, se quiserem, comprar igual, parecido. Eles têm vários manómetros. Eu curti destes porque, quando tiramos a chave, ficam escuros. Mal se vê. E eu curti destes. São opções. Está malta? Plataformas de apoio na descrição. Meu Facebook, meu Instagram. Tudo na descrição. Subscrevam, pá. Partilhem, pá. Gás, pá. Muito gás.